Salve galera, aqui é o Fábio e vamos para mais uma live de Call of Duty Warzone com o Esquadrão Bobbs aí. Eu espero que vocês estejam curtindo aí as lives, se você estiver vendo esse vídeo gravado no YouTube, se inscreve, deixa o like e compartilha com seus amigos, beleza? Se quiser acompanhar as lives na Twitch, Fábio Fernandes Underline Play, só procurar lá e apertar no botão me seguir, que aí você não vai perder nenhuma live, beleza? Então é isso aí, só esperar os caras aparecerem, para a gente começar a compartilhar aqui a live também. E aí Rafa, boa noite manos. Entra aí, entra aí, entra aí rapaz. Entra! Hum, a ele mil vezes. Já vamos para a doideira. Vou ligar aqui. Ué, eu sei que você já estava jogando. Acompanhei errado as mensagens no grupo. Estava dormindo. Ih, rapaz. Esse negócio de trabalhar não tá bom pra você não, mano. O negócio é parar de trabalhar e só jogar. Tá atrap... Esse trabalhar tá atrapalhando sua performance. Hora de brilhar, Fê. Hora do show. Showman. Hoje é... Só... Não tem... Não precisa... Ganhar bonito... É... Não precisa ganhar feio, não. Só aceita se ganhar, a gente ganhar bonito. Tem que dar show. Café? Mano, tá muito calor. Você é doido. Hoje eu vou no suquinho. Suquinho de limão. Inclusive tem dois litros aqui. Eu vou tomar mais dois daqui a pouco, Fê. Exurgência. Quartretos. Em fortune skip. Botafogo recebe a Aurora em busca de uma vaga na próxima fase da Libertadores. Boa. Notícias, hein? Notícias. Internacional ganho de 2x0 do Asa de Arapiraca. CRB e Bahia começaram agora, 0x0. Que é informação, rapaz. O que você acha? Ah é, tem que mudar a skin, rapaz. Oh, rapaz. Onde é que eu vejo aqui? Loja. Eu não quero saber demais, não. Meus pacotes. Tem uns pacotes presentes aqui. Eu já abri todos esses pacotes aqui. Eu nem sei, cara. Já, já abri já, né? Chama! Apareça! Ah, é, não fica mais aqui não, né? Ficar direto nos bonequinhos, né? Nos operadores. Vou pegar a skin nova. Andrade skin nova, fi. Pronto, tudo compartilhado. Deixa eu abrir a... Deixa eu abrir a... Ao tweet. A tweet. Tweet. Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Eu. Eita, olha o eco, olha o eco. Eita, olha o eco, olha o eco, olha o eco. Acho que o meu fone ficou com o eco. Não, fui eu. Fui eu que coloquei. É quando eu deixo alto aqui a live. Que eu coloco pra ver aqui. O áudio tá de boa, né? Tá lindo. Qual que é a... Onde é que fica a skin aqui, mano? Bora, 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 bora. É esse, cara? Não, não é esse cara não, né? Não tem nada a ver. Tem do que, mano? Da... A skin que a gente resgatou. Ah, é verdade. É o barbudo. É o barbudo. É o... Sobe, sobe. Sobe? Sobe, sobe, sobe. Aí, ó, o barbudo. Tem em cima. É o... O segundo da direita aí. O Tiff. Isso. Pronto, agora sim. Agora não tem como eu perder. Agora é impossível perder, velho. Não, agora sem chance. Nossa, deixa eu ligar o ventilador aqui, senão eu vou morrer, velho. Eita. O Felipe, cadê o Felipe? Felipe! Aparece! Aqui ó, Bob Marley, não consigo convidar ele, por quê? Não sei. Não sei. Ele deve tá... Ele deve tá online no jogo. No videogame, não deve tá online no jogo ainda. Ah, tá. Caramba, nós tá como? Patrocinado. Patrocinado. Ah, sim. Eu já falo tanto que eu já tomei esse negócio, velho. Toma bastante ou parou? Ou ainda toma bastante? Bastante. Não, bastante. O Rafa tinha um tempo que ele tava fritando, né? Nos energéticos. Eu não sentia mais nem as pernas, não. Andava no automático. O cara tava como anestesiado, filho. Só... Aí é foda. O cara tá tremendo, tá ligado? Ele não toma, ele já tá tremendo, já. Opa, agora apareceu aqui o homem. Convide. Convide o homem. Deixar no time já, ó. Aí, ó. Bora! Bora, bora, bora. Bora, né? Mas agora vai, hein? Agora é o Quarteto Fantástico, filho. Agora esqueça tudo. Agora é só ver quem... Como é que vai saber quem é quem? É coisa assim, não deu certo no... Não deu certo aqui na Ressurgente. A gente abre o jogo do Motocross e já é. Aquele... Aquele... Qual que é? Aquele lá mó legalzinho, pô? Como é que é o nome, cara? O que tem de ver com essa skin, véi? Bastante. É bastante, é bastante. É ela e o... Ela e o personagem do The Walking Dead lá. Ah, é o Rick e a Michonne. Ah, o melhor do que aqueles personagens do The Boy lá, mano. Ontem, né? Ontem, né? Ontem. Ontem. Ah, mas... Ah, mas... Os caras do The Boy, eles iam colocar o... O principal lá, pô. O Billy Bruto. Vai ficar muito louco. É. A skin embaixo da hora é aquela que é colorida. Lembrei o nome. Acho que é Trials o nome do jogo de Motocross. Você faz vários bagulhos lá, tem que passar o percurso e tal. Mas é daorinha aquele jogo. Não sei ele, meu irmão. Não sei ele, meu irmão. Vixi, nem sei. Qual que é isso aí? Não trouxe sempre as fases daquele jogo, mano. Eu não... Usa o Zemote novo, pô. Usa, usa. Zemote novo? É. Tem o bonequinho aqui que é engraçado. Tem o do Dark Souls e tem o nosso. Ó, esse daqui é o nosso que eu vou mandar. Isso, esse aí mesmo que você mandou. A gente tá junto. A gente tem que tirar... Tirar uma... Um print da hora Pra fazer mais. Agora eu aprendi a fazer direitinho. Vamos, vamos. Capacete lá da monstria aqui. Eu vejo com o roxo. É bom que dá pra ver de longe. O headshot vem nervoso. Eu tô de capacete. É mesmo, esse capacete tinha que segurar pelo menos... Um tirinho, né? Bora, 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 bora. Pelo menos... Ih, esse cara aí. Esse cara aí não. Olha, olha o que tem. O mundo deu liberação. Vocês estão tentando entrar de frente. Seguem e peguem o que vai ver. Olha o que tem. Os caras viram, todo mundo tem o cross para a guerra. Cuidado lá embaixo. Olha o que eu tirei o print. Sai da frente. Eu tô pra louca, galera. Eu tô pra cá, sério. Não vou postar já marca a Monster aí, viu? É verdade, hein? Vou... Vou marcar. Quando eu postar vou marcar os caras, velho. Vai que ele patrocina a live. Muito bem. Ou pelo menos manda os Monsters pra galera, tá ligado? Olha isso, velho. Vão cair no pier. Vão cair no pier. Bora, vão cair aqui que a gente já garante com as armas e eu já vou lá pro forro. Caindo de blindagem, bem aqui. Ó, só tem blindagem aqui. Fuzil de precisão marcada. Tem mais sniper aqui também. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Já? Tá lá na ponta do carol. Ó, tem uma boa aqui, hein? Eu vi ali. Aonde que tá? Onde é que tá? Marcou? Beleza. Vou pegar um ataque lá, mano. Tem neve de esquina. Aí! Pegou. Me expô. Caraca, velho. Já me expô. Também me expô a rossa já. Se esconde, se esconde. Joguei o ataque, hein? Antes de morrer. Todos morrendo? Eu morri. Levei tiro pra caramba aqui, velho. Eu tava mirando o ataque e morri. O cara tá bem ferido. Ele tá bem aqui, ele tá bem aqui. Eita. Remobilizando. Joss, ele já chegou aqui. Acabundo. Ele é aqui. Eita. 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 Eita, tem uns caras nervosos, mano. Tudo igual, velho. Eles mobilizaram um assento. Agora vai ser foda, cara. Mosquito hasteou mais. Tô à direita, Tô à direita, Fabiano. Seu colega tá mobilizando. Muito bem. Cadê esse cara, velho? Cadê esse cara? Ó aqui, ó. Consente, inimigo. Ah, putz. Tinha um aqui do meu lado. Putz, que pariu. Ah, deixa eu matar. Ficou sem mercado, né? Nas costas. É, ficou sem mercado. Tem a vida pra mim a marcação. Tem chance. Um outro time, nada a ver. Vindo pelas costas. Prepara pra remobilizar. É aí mesmo, Rafael. É daí, ó. Caraca. De volta na luta. Bom trabalho. Nossa. Que foi isso, velho? É, né? É, sacanagem. Eles mobilizaram o guardião. Caramba. Caramba, pessoal. Essas coisas tá funcionando com os outros, tá, né? Nós vêm com a frente. Ó, eles vêm com a frente, amigo. Ó, vamos ficar juntos, vamos ficar juntos. É, eu caí aqui, ó. Vamos se armar aqui, pô. Pô, agora é ser... Se a gente quiser ganhar essa jogação aqui, não vai ter que jogar sério. Ataque de morteiro aliado em opção. Caí. Caramba, velho. Quem é você, mano? Eu... Eu sou eu, eu sou eu. Ó, passando lá. Passando aqui. Vem. Olha que mentira, mano. Tô indo na cabeça e não mata, velho. Transmissão criptografada detectada. Sinal confirmado. Pra deixar o sinal, priorizem abrir caixas de suprimentos. O que é disso? Finalizei aí pra vocês. Ó, outro lá. Passou. Passou. Minha direita tem lá no alto. Quebrado. Quebrado. Tô vendo. Pulou. Pulou. Porra, ficou com medo? Vai lá, vai lá. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Cães, perpulto. Perpulto. Ataquei. Tento. A gente não tá entre os líderes. Vamos trabalhar duro pra chegar lá. Que é isso? Como a gente não tá entre os líderes? Desceu ali, não desceu, não? Desceu. Eu tô louco. Tô louco. É, tá ali, ali. Tá uma bagunça. Boa. Aqui tem um. Boa. Quebrado. Vem na frente. Na nossa frente aqui. Tô mirando. Caramba. eu tô sem placa é de roda de roda vamos lá vamos lá calma 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 a primeira só para esquentar consegui errar todos os tiros possíveis agora também pelo amor agora eu sei porque a gente perdeu porque o são paulo tá jogando são paulo eu tô sem placa eu tô sem placa O que demora? Checa suas armas e equipamentos, a gente vai mobilizar Confundi umas três vezes ali Olha lá, o cara caiu esquisito Olha lá, o cara lá embaixo e o cara aqui na minha frente O que dá vontade, o que dá alegria e ânimo pra jogar isso aqui é coisa grátis Tá de graça, tá de graça? É da hora, de graça é da hora Se vocês terem mulherzinha, tava todo mundo pensando na skin da Barbie Porque de graça De graça De graça é bom Eu aprovo É mano Mano, matou dois aqui agora Caraca Ó o cara abaixado É um rato mesmo Vagabundo Rato Fica jogando na rataria Rataria Pô, pô skin de hack então né mano, pra ficar abaixado velho Pode ligar o motor, vamo lá, a gente der bola em três Eu vou matar o cara, o cara fica pulando, fica abaixado O comando deu liberação, cês tão indo pra linha de frente Se equipem e peguem os paraquedas Vai ter muito inimigo lá É bom ficar de olho bem amanhã Mano Mano Depois eu assisti um vídeo do, do game zedu jogando, mano, não dá mano Eu pensei que era diferente, eu pensei que você lutava pros carinha, pegava a espada Matava os carinha, invadia os barcos Mano, cê só navega mesmo e é briga de navio e é isso Vai tomar 400 reais Vai Nossa Ô Rodrigo, tá jogando de sniper americano e a sniper ali Boa Sniper americano Nossa, sniper e bazuca Vem, vem, ninguém tem coragem Olha o cara Vixi Maria Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tentar me comunicar com ele Boa noite Vou pegar na mão do Mewd Eita aqui 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 Onde? Onde? Ataque aéreo! Ataque aéreo! Ataque aéreo! Atrás de mim! Atrás de mim! Calma aí! Tem um inimigo descendo na área Calma 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 Abre isso Seu colega está remobilizando Muito bem Voltando, voltando Deu bem É a venda no ratarelo? Tô chegando Ataque aéreo! Ataque aéreo! Ataque aéreo! Ataque aéreo! A fila da mãe Aqui o poço! Aqui o poço! O que? Peguei um bom bom bom! Soldado inimigo chegando! O que? 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 O cara bem aqui velho! Ai ai ai! Boa! 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 Vocês são muito ruins mano! Vai lá quebração! Vai lá quebração! Se vocês aqui for matar um pouquinho vocês não levam meu time não mano! De brincadeira velho! Desafiou! Ó! Ó o que? Cuidado com a mira! É muito brabo mano! Boa! O cara nunca mais vai ter mais energético depois dessa partida ai mano! Nunca mais mano! Hehehe! Você vai ter que salvar! Morreu? Não vai lembro não! Gabundo! Morreu todos? O esquadrão inteiro ta na zona segura! Eu não lembro! Não! Boa pergunta! Ó! O carro ai fora! Beleza! Juntem! Estamos separados! Maraca! Fiz! Tô indo pra perto de vocês ai! Eu to aqui em cima na torre mano! Eu to aqui em cima na torre mano! Opa! Ó o Snipe! Ó o Snipe! Snipe! Ataque a gente precisa ao inimigo! Cuidado! Do lado de... Do lado de lá! Ataque! Ataque! Se esconde! Boa! Tá caindo aquela caixa ali em pessoal! Ó o drone! Cuidado! Cuidado aí Rodrigo! O esquadrão na sua frente! É que eu compro um bunch pra você mano! Depois você me devolve o dinheiro! Boa! Eu tenho dinheiro aqui ó! 1500 conto ai! Descosta! Cuidado! 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 É que eles vagabundo lá! Pra decodificar o sinal, prioriza abrir caixas de suprimento! Nossa! Olha o que eu fiz isso cara! Olha o que eu fiz isso cara! Olha o que eu fiz aqui desse estado! Cara! Ele não tá sendo louco! Eu roubei! Opa! Eu cai na frente! Eu cai na frente! Aí! Mata ele! Mata ele! Tá parada! Caraca mano! não pegou peguei um cara correndo aqui também que nem um louco é a gente não tá entre os líderes vamos trabalhar duro para chegar lá o gangue da nike gangue da nike gangue da nike gangue da nike vai daí vai daí tá matando a porra do dinheiro tá lá em cima do preto mano lá no castelinho na próxima tô vendo tô de olho na boca velho correu vagabundo na frente nas costas nas costas cuidado o movimento inimigo na mina de dispersão hostil detectada a mano tudo pra onde velho vocês estão lá na esquerda eu tô morto e vai demorar muito para voltar 13 14 eu vou voltar primeiro vou segurar esse bagulho eu vou voltar o cara voltando o ataque de novo para mim o ataque o inimigo Tô tendo que injetar, tô tendo que injetar Caraca! Caraca! Não acredito! Não acredito! É, eu vi! Você tava atrás de um, chegou o outro pelas costas Já dá a mão Uma banha! Boa! Cadê você? Eu tô morto! Morri! A liberância é sua! Não baixem a guarda e vençam erros! Ah, meu Deus do céu! Ai, mano! Que brincadeira esse cara! Eu fico olhando pro cara, mano! Mas não dá pra vir! Dá pra ir lá de boa! O que você esconde? É, nós gostei! Atenção ativa! Pensos da estação de compras reduzidos! Gangue da Nike! Gangue da Nike! Gangue da Nike! O que você esconde? Ah, não é horrorosa, velho! Meia hora pra tirar essa arma? Meu Deus! Sapendo que tiver assuntos! Por que você khaiu que foi que eu caii aqui velho? Caralho! Cadê os caras aqui mano? Embaixo! Embaixo de tudo! Derounde! ходinho que ele já voltou Bom, eu tenho que ser você mesmo agora. Resurgência quase acabando, mas valeu a pena. Dá pra ver se vai remobilizar. Pra... Comigo? O cara tá jogando sem fone de ouvido. Ah, aqui em cima, aqui ó. Mano, que droga, velho. Troca! Aguenta aí, aguenta aí. É, mano. Aguenta aí. Nossa, peguei o Dodock rápido. Arma de PECs, não matou o cara. Fez costa ligando o cara, mano. Ele vai ser um de você, velho. Cuidado. Oh, droga. Eu não sabia o que eu queria. O que acontece? A gente precisa um inimigo! Cuidado! Antes de desculpa! É, eu tenho um de ela que me tocou. Me tocou de fato. Que bom. É, caiu aí. Tem cara aí. Abenção! Os inimigos mobilizados... Tem cara aí. Esperto, Fabiano. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Ai, ai, ai. Tive que fugir, tive que fugir. Tá bom, tá certo. Eu não vi de onde nem veio o tiro, mano. Depois que eu vi, localizei o cara e já tinha falicido. A surgência já era. Tem mais segunda chance. Vamos, 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 vamos. Pegar 6 aqui, galera. Tem nada, que impacto. Eu vou. Eu tô aqui. Tem uma compra aqui, ó. Aqui tem água. Eu peguei atrás do Lodot. É mesmo, tá pedindo Lodot. Toma cuidado, pessoal. Tem que cair aqui em cima. Tem alguém caindo aqui. Ó, no prédio da frente. Beleza. Beleza. Vamos só a direita aqui, mano. Tá. Roda, a zona segura. Ó, aqui, ó. Ainda tem uma que encaixa. Boa. Continuem na pressão. Cai junto, vamos, cai junto. Sente inimigo. Nosso Vant R tá ativo. Inimigos mobilizaram o Vant R. Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? Tá embaixo. Na compra, na compra, na compra! Ai, eu tô do lado! Eu tô do lado! Eu tô do lado! Eu tô nas últimas! Preciso me recuperar! Porra, vou, vou, vou! Tá bom! Melhorou, melhorou! Aí! Tá bom! Eu vacilei! Aqui que vocês estavam do meu lado, eu fiquei parado lá, como vim! Pô, o Carpinho montou o time bom dessa vez, hein, mano! Tô achando que o cara quer derrubar o técnico, mano! Rapaz, será? Ó, Rodrigo, três meses no Prime! Pra mim! Bravo! Tchau! 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 Aí agora sim ó, essa ficou top, essa ficou top O que tá acontecendo? Caiu O time tá ficando O time ficou abalado um pouco Aconteceu Mandou uma foto Deixa eu ver aqui, se é essa Essa daqui, essa daqui, não, essa daqui Ou essa daqui Olha isso Agora ficou bom Essa seguida aqui ficou engraçada Eita bagaceira Agora vai Nossa, o Rafa dá uma cantada Pega minha doze aqui Minha doze é o barco de dragão Ok Barco de dragão É o que? É doido é Tá maluco Todas as estações, tá liberado A mobilização é logo, logo Por quê? Boa E agora E agora Vamos pro Warzone Vamos pro Warzone Monster 1, 2, 3 e 4 Vamos acabar com isso Resurgência Sobrevive o pro time poder remobilizar Ele mine alvos pra trazer eles mais rápido Você é o líder da equipe Marca um ponto de aterrissagem, soldado Oh, eu não sei Eu não sei Bora, bora, bora Indo para lá Indo para cá Indo para cá Opa 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 E aí, mano E aí, mano E aí, mano Tá na água essa Tá na água Eita, pega Eita, pega Eita, pega Marca, marca, marca Não deu tempo Sai correndo Tá pra ali, ó Filha da mãe Aqui fora, aqui fora Tem um O Rafa, tá na sua frente Cuidado Tá te mirando Tá, tá, tá Nossa Nossa Snipou Travou foi tudo aqui É todo mundo igual, pô Tá todo mundo de monstro, mano Vou ser obrigada a trocar Tem que ter isso aqui Ah, tudo igual Ih, olha lá Eu não sei quem é que Seu colega tá remobilizando Muito bem Olha isso Ah, vou ter que errar, mano Eles mobilizaram, Guaquil Tem reforços chegando na área Ó, tem um maluco na pele Da praia Bom trabalho Cuidado Ixi, tem cara aqui, ó De nada Tem uma coisa aqui Alvo abatido Pagando o resto Ai, ai, atrasse, atrasse, atrasse Batei um que tava aqui Matou, mas o outro me matou ainda Miserável Vem, vem Para agora Tá feio, tá feio Esse farol aí é sempre essa guerra É da hora Que é treta, mas Complicado Vai lá quebrar tudo Voava, voava, voava Nossa, não tem como mesmo usar o ataque aqui, né Tudo da hora da espaço aéreo lotado Atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura Fica quieto Fecha placa Ataque aéreo aliado na O Ó, ataque Cuidado Snapper Play Se prepara para remobilizar Aí brincou, né Nem cheguei O cara já me recebe desse jeito Só de brincadeira Ele desceu Tá atrás de mim Tá atrás de um toro Eles mobilizaram Achei com isso Mosquitos T1 Lightning Peguei Muito bem Remobilizando Vai se vingar Líder Sai nessa caixa aí Puta, tô longe Subiu Transmissão criptografada detectada Sinal confirmado Para decodificar o sinal Priorizem abrir caixas de suprimentos Boa Ui, rafelando, Godalt Tem um cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí, cuidado Na compra A gente não tá entre os líderes Vamos trazer tudo pra chegar lá Permita, chegando Tem reforço chegando na área Peguei Vem, só ver Um pra avante Seu colega tá remobilizando Muito bem Tem arma aqui, ó Seria bom de me voltar o chinelo Ataque aéreo de precisão aliado a família Eu embaixo aí, rápido Ó Correu, correu Peguei Peguei Ó, os caras estão assistindo essa caquinha aqui Eles mobilizaram um mosquito Cuidado, Fabina Foi mal Opa Opa Mina de dispersão hostil ativa Ele tem reforços chegando na área Indo pra lá Inimigo marcado Eles mobilizaram um guardião Hostil hostil Eles mobilizaram um mosquito Ó, Rafa Comprei caixa de Entrega de armamento Aliada a caminho Munição assim Ó, rodaut Boa Fecha de munição Guardião inimigo ativo Solicitando bond Brigante Diz na loja Precisa Ó, o gajinho Inimigo marcado Inimigo no chão Inima mais Inimigo no chão Aos Cabeu, cabeu Cabeu Chute na frente Iniquidação ativa Preços da estação de compras Reduzidos Inimigo no chão Boa É isso aí Mais um lá Boa Ali, ali Aqui Meu Deus Não, tá Marca Caraca Corre Pra trás As costas Ai Cuidado agora Eu vim dar uma cata Em cima da casa Em cima da casa Cuidado Cuidado Tá aqui Boa Boa Tocou a chuva de munição Vou desprezar Ih, eu tava Usei já Agora que eu lembrei Eu não entendo Não entendo Não Puta, que mal chato lá Tem um cara de sniper ali Cuidado, cuidado Cuidado Não tem que ficar aberto não Não, não acabou Ajustando o preço Pronto Pronto Peguei Peguei Não sente inimigo Eita a cabeça Minhas costas Minhas costas Meida Se procede Se procede Se procede Se procede Você vai de outra chance Vai de outra Pela 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 Soldado Inimigo Chegando Pela Inimigo A vista Pela Pela Que riscaro Caiu Fica vivo Pra trazer De boa Pela 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 A Pela Partiu Pela Pela A Pela 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 Espírito Algo Depois Entiu O Espírcio Espírculo A Espírculo Espírculo Ela A Pa ro 裁 esse é esse esse aqui bom bom nossa tem 10 esquadróis tem um aqui tem dois bagunça ali pega o Fabinho isso boa ai caraca nossa mano tá lotado lá em cima não tá lotado gas a caminho a zona segura tá longe é melhor começar a avançar de uma vez ó ó gás tem embaixo tem alguém aqui ai ah mano ah ah não acredito não você atira 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 e nada não pode que droga que droga velho tá bom você tá vivo boa Fê cuidado 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 não não sei o Fê boa 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 é em cima de vocês em cima de vocês do céu tô saindo em cima eita 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 volta volta eita volta volta eita na cruz a cruz é espada eita 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 recarrega respira eita calma eita ele tá limpa tá em cima eita 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 Quase, pô. Boa, boa. Boa, boa, boa. É que ele ficou com a vantagem que ele ficou em cima, você teve que subir. Ele ficou em cima. Ele, em qualquer lugar que você aparecesse, ele ia te pegar, pô. É boa, pô. Jogou muito. Jogou muito. Olha, São Paulo tá ganhando, fazendo uma pra Deus ver. Ferreirinha. 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 Finalmente saiu a Vica. Nossa, eu nem sabia que o São Paulo jogava ainda. Ele não joga com qualquer um, meu amigo. Ele joga com a Inter de Limão. Tem a Inter de Milão e tem a Inter de Limão. São Paulo joga com a Inter de Limão, né? Ave Maria, velho. Foi tão ruim assim. Tá. Pior que tá. Sabadão tem Fórmula 1, hein? Pô, assistiu o filme da Ferrari hoje, hein? A coisa vai ficar feia. É top. É da hora, só que é a história do cara, mais a história do cara da Ferrari, né? Do Enzo. Aham. É tipo, tem a parte dos carros, é claro. Da corrida e tal, mas é mais focado na história de vida dele, tá ligado? Aham. Aham. Mas é bom, é bom o filme. Ah, eu tô doido pra assistir também, né? Olho no céu. Não. Vocês assistiram o Gran Turismo? Não, eu não assisti não. Ainda não. Assiste. Gran Turismo é filme, hein, mano. Filmão. E é o pior que é fatos reais, né? É de verdade mesmo, né? O moleque jogava e virou piloto. Isso, eles convocaram, fizeram um evento, né? Onde eles pegaram os pilotos. Os pilotos de experiência. Eu só assisti. Assistiu, né, mano? Nossa, muito louco. A nossa mobilização foi autorizada. Nossa, eu gostei. Eu gosto desses bagulho de carro, mano. Então, pra mim... Falaram que o da Lamborghini também é da hora o filme. Luz verde, pessoal. Vocês vão pro outro lado. Foi a vitória que me falou. E vamos em 3 minutos. Vai ser muito inimigo. Vai ser muito inimigo. Vai ser muito inimigo. Porque é estilo aquele Air do... Da Amazon que tem do Air Jordan do tênis. Tem mim. Tem essa pegada. Olha que bacana. Vou procurar aqui pra minha estima, que cê é louco. Não morra e mantenha seu time na luta. Bora! Vamos, Rafa. Cadê? Você que vai dar a caô agora da vitória. Bora! A gente bateu na trave e agora cê vai acertar. O Rafa tá precisando cantar. Ele não tá cantando? Exatamente. 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 Castelinho, castelinho, castelinho. Já pulou um nas costas de vocês. Em cima tem um pulou. E eu fiz besteira, fiz besteira aqui. Fazer bonito, fiz besteira. Tô com você, tô com você. Tô com você. Tô com tiro. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Eles mobilizaram o guardião. direita, 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 direita vou te vendo vou te vendo olá canca aí tá sem munição mano já tô de pé ainda tô na luta tem dois aqui em cima jogo roubado em cima de vocês tem dois, cuidado você tá perdendo o terreno, agiliza você tá voltando pra luta aproveita a chance tem reforços chegando na área jogo do caralho tem nada aqui tem nada mano nada o quadrão entrou na zona segura os cara tá em cima né fuzil de precisão marcado carai 10 segundos mano quebra 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 olha tô sem arma pra tratar com ele mano ah mano ah ah plano vai embora vai embora vai embora tá bem armado as costas minhas não não vou pedir um grande bom trabalho não 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 tem arma os cara tá tudo bem lá não não vamos um loadout. Vamos ficar juntos, deixa eu deixar juntos, tá. Tô indo aí. Ó, tem uma loja aqui ó, dá pra gente comprar vant. Codifiquem o sinal inimigo, sendo o líder em baixas inimigas. Taxa de blindagem, sei lá. Mosquito aliado em ação. Ó, tem uma arma aqui ó. Tem uma linha aqui ó, baixei o loadout, se eu quiser pegar. Eu marquei um ataque ali mano. Aqui ó, tem duas armas aqui ó. Arma personalizada aqui. Tem 10 esquadrões ativos na área. A gente tem placa, 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 placa. Eu tenho, Fabio. É placa? Valeu. Mano, eu vou voltar, vou entrar aqui de volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos junto todo mundo. Bora, bora. Subindo. Junto. Gas a caminho. Drone bomba chile ativo. Será que eu estou aqui? Eu estou aqui não. Levem seu esquadrão para zona segura. Ninguém pode ficar para trás. Eu acho que eles estão aqui mas não. Tem um drone bomba aí fora. Estamos perto. Onde eles estão lá? Lá na compra. Estou aqui. Coloca! Olha o que. Olha o que. Olha onde isso. Olha o meu c***. Não vejo nada. Sistema Tronby aqui. Subi aqui para ver. Isso tem um gatinho passa. Olha o gato Quebra ele! Rambado Fugiu e correu que nem rato Tem um na casa aqui, ele voltou lá Bora lá Vai lá em cima do teu lado Aqui ó, invadi aqui ó Olha ó Tem duas equipes É, boa, tá bom, tamo tinha quieto Faltam 25 Vamos jogar na rataria pra nós ganhar Pega safe aqui ó O cara vai ter que vim da direita, ele vai vim pelo alto A gente pega eles por lá Boa Munição Munição Preciso de munição Se prepara Então fica a caixa aqui, certo? Pegou? Peguei, peguei Saiu Gás se aproximando Eu não achei aquele sensor lá Caiu a equipe aqui na frente ó Caiu os pés Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Pega essa munição Pega essa munição aí A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Boa Cuidado Cuidado É Um sniper agora seria até Mas interessante Ua Calma Boa Pega essa Uh Ah, o que foi isso, velho? Não, parece que é um bagulho, velho, caiu, caiu Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Já volto, vou pegar mais uns 5 litros de suco ali pra dar coragem A gente tava jogando de boa Eu peguei um cara e de repente caiu um misto na minha cabeça Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Eu vi o que é, mano, oh, raiva do c... Checa suas armas e equipamentos A gente vai mobilizar Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Inimigo chegando na A.O Caiu Calma aí Cadê o Fernando? Ele tava fazendo live, pô Na hora que eu comecei ele tava fazendo Não sei se ele já terminou Opa Eu não entendi nada o que aconteceu nessa partida Caraca A gente tava bem, bem Quando a gente avançou um pouquinho Apareceu o cara embaixo, em cima, do lado Então Eu peguei dois embaixo E de repente tá um negócio na minha cabeça e me matou Então deu uma pedrada Parece que é um negócio, mano Olha a pedra Muito louco Caiu um cai todos, mano É muito louco Não, calma O áudio tá aqui, ó Tá preparado Tá, tô preparado Aqui, mano Não é possível Um dia a gente ganha três Não é possível que a gente não vai usar esse áudio hoje, né Não é possível Não é possível ou não É um novo, cara A gente tá indo pra batalha De equipa Espera Porque a gente tá indo myself ganthat E soup É É É SeHA Sega Seja Seja Veja Seja 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 E aí 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 Ué Você troca um Playstation Coroa A boca é o X Oxi Ué E aí 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 Calma 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 behavi Toma Toma! Marca o ponto de aterrissagem para o seu esquadrão. Bora, bora, bora. Onde? Aquelinho? Bora, bora Calabreso, bora, bora. Vai Calabreso! Tem dois aqui já ainda. Mas já. Ataque de mosteiro aliado a caminho. Baixa confirmado. Rostinho derrubado. Já achei o resto deles. Tem um carrinho show aí. Me derrubei aqui, mano. Me derrubei aqui, mano. Ataque aéreo aliado na ovo. Na ovo. Na ovo, na ovo. Ai, carai. Tem um inimigo. Ele pareceu, né? Um inimigo descendo na área. Olho no céu. Ih. cão! Acachado. Tá show de vocês, hein? Não, meu tá de boa. Cê zoou? Votou, voltou, voltou Lagado Lagado Lagalaga, lagado, calabrizo Ó o clone Ó o vagabundo aqui ó Tem alguém comigo aqui Aqui ó, tá aqui o vagabundo ó E aí mano, tô te vendo hein Aparece uma janela aí doido Ó, soltou bombinha Ih sim Aqui ó, aqui ó Toma calabrizo Porra Tô vivendo Tô vivendo Arma, porque chega sem arma aí Não tá vendo certo não Deixa o calabrizo pulou aqui velho Pulou por cima de mim aqui velho E sumiu Que que é isso Pafia da mãe ainda me derrubou mano Fui atrás dele e me lasquei Ai ai Ó vem aqui ó, aqui tem arma Lutando pra luta Aproveita a chance A donde? A donde? A donde? Ai ai Ataque de morteiro aliado em ação Tem uma caixa de armamento chegando Tem uma caixa de armamento chegando Ataque aéreo inimigo perto de você Tem munição aqui Calma calma calava aí Ataque aéreo inimigo Ataque aéreo inimigo Caixa de suprimentos marcada Asegura os locais Ah mano Que que é isso velho É possível mano Eu nunca me escuto mano Ah filha da puta Roubou todos meus bagulhos Que safado Seu companheiro ta de volta na luta Bom trabalho Transmissão criptografada detectada Fica comigo aqui ó, quem desce comigo Sua missão é decodificar o sinal causando o máximo de dano a esquadrões inimigos Puta que pegue Boa Ah É um cara parecido comigo É nem eu Quebra Ah Ah E aí E aí E aí E aí E aí A caixa tá longe pra caramba mano A gente tá entre os primeiros Continue Tem dia que eu jogo mal mas hoje Tá de parabéns Meu hoje não tá no lugar não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alguém vai na caixa E aí E aí Mano como esses caras E aí 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 Tem placa em município, eu não fiquei, vem comigo, eu não sei, ah, passou um cara aqui na frente, eu acho que era você, perra, brincadeira agora, era um cara igual a você, mas não era você, meu Deus, nossa, isso é tudo aqui, mano, que arma é essa que eu tava, velho, vou cair, vou cair, vou cair, dá pra cair, vou cair, dá pra cair, vou cair, Cair aqui comigo aqui, por favor, um loadout, acho que dá pra cair agora, mano, eu sei que o cara que tava lá embaixo subiu, mano, isso aí, não jogaram ataque por lá, hein, nossa, deixa eu jogar, mano, ah, mano, tem dois times, Rafaia e dois times, eu pulei, pulei de lá, olha o cara de 12, mano, que respeito, velho, Eu vou parar de jogar esse jogo Tô ameaçando, cara de jogar Vou cair também Tá pegadinho, tá zoeira também Vamos para isso Calma, calma 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 Calma Calma, calma Seu colega está remobilizando, muito bem Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado Eixas, eixas Resurgência quase acabando, faz valer a pena Para a direita, eu drivo lá em cima Chegaram bem errada Dá para subir aqui? Ficar junto, ficar junto dá certo Vão para a zona segura Se prepara, você vai voltar para a luta Mano, olha só a bocadinha Ajeitação acabou, ajustando preços Opa Cadê? 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 Vem, vem, vem Não cheguei não, não consegui Não consegui Vamos aí mano É possível que ele não me viu É eu véi É ele Resurgência desativada Não foi nada, jogou muito Paralhinha mano Desurgimento reba acertidas É melhor se equipar Hora da vingança, você vai remobilizar Estação de compra aliada chegado Eu vi uma caixa, joguei tudo que eu vi aqui Hora da vingança Guardião inimigo ativo Subindo Estação de compra mobilizável Alguém pulou aqui no meio da rua No meio da rua No meio da rua No meio da rua Estão subindo para onde? Não, estou aqui embaixo Eu não subi não Mas o Rodrigo subiu aqui Não, eu estou aqui Eu subi para poder pegar Inimigo chegando na aula Ó, chegou um cara aí Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Ó, tem uma caixa Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Tem que pegar a visão aqui Ó, tem aqui na frente Tem aqui na frente Vai para a zona segura Movimento inimigo não Tem uma casinha que tem um o inimigo embaixo a sua frente Rafa na sua frente a costas Rafa as costas as costas Boa! Tá no chão? Calma, 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 calma V2 aqui Subindo. Vocês? Como é que brinca? Como é que... Ah, tá. Tem um cara aqui, ó. Onde, Fê? Onde? Aqui, ó. Ele tá escondido aí na frente. Inimigo marcado. Fabinho, você é aqui, ó. Ai, cara. Oxi. Que merda, mano. Olha o inimigo igual a carta de morte também, mano. Vem pra mim, vem pra mim. Vem, 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 vem. Deixa eu chegar. Ô, guys, ô, guys. Ai, caralho. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Gás se aproximando. Rapidão, rapidão. A dona segunda está longe. Vocês tem que ir agora. Olha onde o gás parou, véi. Que cagado da porra. Ainda tem cinco esquadrões ativos na A.O. Escolta, escolta. A.O. Isso é tudo. A.O. 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 Vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar. Vamos trocar, vamos trocar. Vamos trocar? Vamos trocar. Vamos trocar, trocar. Trocar, trocar, por que todo mundo tem falta? Vou pegar do cabodeado. Isso aí é fogo. Isso aí é fogo. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ó, pronto. Já cansei da sua cara. É o Thierry. É o Thierry. Onde é que eu acho o meu cara de rados aí? É esse do Bigodon, Reis. Lá embaixo. Merece montagem, com certeza. Você se esforçou. Muito bom. Hora de soltar o demônio. Peguei o Hora de soltar o demônio. Todo mundo já? Alguns conforme? Sim, sim, já. Pode puxar, mano. Sim, bora. Eita. Indo para lá. Indo para lá. Maravilha. Agora eu não sei como, filho. Agora... Agora aguenta. Eu ia pegar do cowboy de gado, mas eu falei, não, deixa quieto. E essa música? Essa música é velha pra cacete, velho. E calma, vió. Tem uns 10 anos essa música, velho. Caramba, essa skin é muito velha, mano. Cê é maluco. Todo mundo quer skin da Monster, velho. Todo mundo quer skin da Monster, velho. Todo mundo quer skin da Monster, velho. Todo mundo quer skin da Monster. Todo mundo quer skin da Monster, velho. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Tá todo mundo aí? Não. Não. Soldado inimigo chegando. Ah, é verdade, o Rodrigo caiu. O Rodrigo caiu. O Rodrigo caiu. Sai da partida com o time. Só porque ele tá com a skin mais forte aí de todas. Mais forte aí de todas. Indo pra lá. Indo de lá pra cá. Tem movimentação ali. Eu não entendi foi nada, sério. O que é que ele tá com a sua mente? Esse sniper aqui já tá boa, mas ela tá ruim, mano. Olha o slow, meu amigo. Olha a luz. Esse bico aqui, vamos ver se dá. Olha aí, só cheio na cabeça. Caramba, viu, mano. É, dia 20 de agosto, lança o Kong, do jogo do macaco. Macaco? Nossa, esse vai ser top. Será que vai vir no Game Pass? Esse daí vai vir pra arrebentar, enfim. A gente tá indo pra batalha. Ah, mano, tomada. Quem tá me fazendo esse daí? Oi? Quem é que tá me fazendo esse daí? Esse daqui é uma empresa nova, mano. Ah. Mas é o primeiro jogo deles? É o primeiro jogo deles, mano. É o primeiro jogo deles. É o Kong. Ah, não é do... É do... Será que negócio de japonês lá, não é? Isso, chinês. Nem de a chinesa. Chinês. Nem de a chinesa. Os caras falam que... Se fosse colocar ele, o Gritos virou que eles tomavam um amasso. Eu vi um vídeo uma vez do cara falando. Tá, eu não gosto. Tá destruidor, velho. Vamos ver se não vai ser nerfado quando sair. Mas os gráficos eram absurdos, mano. Esse aqui do macaco tem um bastão? Isso. Como é que é o nome desse jogo? O Kong. O Kong. Ah, não, mano. O macaco. Os mais íntimos. Não, não é o Kong. É o Kong com Y, porra. Com W. É o U Kong. Black Myth e o Kong. O Comando deu liberação. Vocês estão indo para a linha de frente. Pode ser conhecido como o Macaco. Muito bom. Tomem cuidado lá embaixo. Ixi, Mariel. Caveira dourada. Caveira não dourada. Vamos nessa. O que ele está afiado? Vamos fazer dinheiro. Vamos cair no farão, meu. Vamos fazer dinheiro. Vamos pegar esse contrato. Fazer dinheiro. A gente comprou low-out. Isso aí. Isso aí. Eu vou dar sério. Sério. Agora é sério. Bora. Vamos lá. Agora tá valendo? Agora tá valendo. Agora tá valendo. Pô, todo mundo tinha pra vocês, Mariela. Eita, lá vamos nós. Tem skin da moça e pô. Alvos a caçada identificados. Arraba com eles. Sim, mano. Comigo. Ficar junto. Vamos ficar junto. Só marcar. Só marcar. Só marcar aonde? O meu tá acercado. O meu tá acercado. Cê sabe. Onde é? Onde é? Só marcar. Aqui na casa. Aqui. Boa. Onde é? Ataca? Joguei lá. Aqui. Joguei lá. Quem tá... Caraca. O quebra? Trouxão. Caiu. 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 Onde é? Eita, nois. E tomei de tiro. Não dizem nem da onde aqui. Vamos junto. Vamos junto. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro da casa. Caralho. Ai, mas descarrega. Meu Deus. De uma arma. Calma, véi. Sou eu, véi. Não, atiro de todo mundo aqui agora. Agora eu tô com raiva no... Preciso de médio calibre. Se prepara pra remobilizar. Não tem fogo, amigo meu? Vou atirar até em tu. Tá em tu. Tá em tu. Boa. Esse é o espírito. O que se mexeu com a tira? Tá louco. Se mexeu com Deus. Soldado inimigo chegando. Lá em cima no tato tem, hein, filho. Não tem nada de longe. Vamos lá. Vamos lá. Boa arma. Quebra ele. Boa, Fê. Boa. Aqui em cima. Tá em cima. Quebrado. Quebrado. Só pegar. Só pegar. Quebrado. Porra. É isso aí. É isso aí. Bora pra cima. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O farol aqui é nosso. O farol aqui é nosso. Um em cima. Embaixo comigo tem. Um em cima. Boa, baixa. Marcando o resto desse esquadrão no marco. Pessoal. 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 É isso aí. Ó, eu tenho um com a dinheira, hein. Já dá já, mano. Quanto que é a caixa aqui? É 12, não é 12? Tá faltando. Eu tô comprando, hein. Eita, porra. Pensou que fosse outra pessoa. Sua, gostando. Tá muito tranquilo aqui, cara. Tá estranho. Ó, deixei o dinheiro ali. Tá, deixei o dinheiro ali. Ah, o alvo da caçada sumiu do mapa. O contrato falhou. Ó, vou deixar a minha... Minha parte aqui também. A minha é do fogo, mano. Tem inimigo descendo na área. Olho no céu. É 15. 15 conto. 15, mano. Que assalto, velho. Tem uns 12. 11. Tem gente aqui, mano. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Entrega de armamento seguindo pra... A luta, a luta ali. Sniper, cuidado. Ô, senhor, tinha que ver. Tem um cara aqui. Ainda tem gente aqui. Tô ouvindo o passo. Aí, sniper. Sniper, cuidado. Vamos tomar a sniper. Ó, tá caindo lá no chão, ó. Já era. Peguei. Ó, tem caixa aqui, ó, também. Tô indo na caixa. Comprovanti o dele. Passi vant, já. Pega aí, pegar o meu? Ó. Ó, tá o dinheiro pra pegar mais. Tá aqui, ó. Cadê? Loja... Vou botar naquela loja não. Tem gente aqui no telhado. Telhado, telhado aqui, ó. Meia direção. Ih, não dá. A gente não tá entre os líderes. Vamos trabalhar tudo pra chegar lá. Pra comprar vantos. Aqui, aqui. Achei grana. Tem 5,700. Pronto. Tô com uma grana aqui também. Dá os três aí com você. Cuidado, papo. Tem em cima. Dois, 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 dois. Tem em cima. Alô, correu? Correu. Veio bem. Olha o outro correndo aqui também. Veio bem o outro. Ó, que é um aqui. Vá lá. Nossa, as costas, viu? Posta. Posta aqui, ó. Castigando na sua área. Abrindo direita. O esquadrão inteiro tá na zona segura. Tem 10 esquadrão. Tem 10 esquadrões ativos na área. Tem 10 esquadrões ativos na área. Cuidado, essa área é perigosa. Ó, tem alguma coisa aqui. Eu vi alguém me mirando. Quebrou ele, quebrou ele. Boa, boa. Tô me quebrando, tô me quebrando. Lá atrás. As costas, as costas. É, eu, é, eu, é, eu. Aqui, ó. Tem um pra cá, pô. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, caralho. Ai, caralho. Aqui atrás, ó. Isso. Ih, pulou, né? Pulou não. Pulou? Caralho, tá ruim. Tem alguém me vendo? Caralho. Ele tava na água aqui, ó. Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. A liquidação tá ativa. Preços da extensão de compra ajustados. Liga em mim. Caramba. Bom bom. Correu muito, viado. Alô? Alô? Indo pra lá. Ali, ó. Cunho. 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 Ele tá vendo o inimigo. Vamos buscar, vamos buscar. Eita. Vamos. Atira que atravessa. Vamos buscar, vamos buscar. Vai indo. Vai indo. Pode ir. Vai sentar na água. Ó o gás. Espero que tem um brazinho. Quebrei. Boa. Boa. Bora. Boa. 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 Mano, sai daí. Ai, cara. Deve comprar o Vant já. Deve comprar o Vant já. Vamos atirar aqui. Sai na minha frente. Sai na minha frente. Sai na minha frente. Minha frente. Minha frente. Calma, calma. Calma. Tô com o Vant, quando quiser. Solta. Ô, guys. O cara tá aqui comigo. Castelo. Caraca, mano. Eles mobilizaram o Mosquito. Nas costas, nas costas. Passou de esquerda, nasceu. Nasceu na nossa frente. Soldado inimigo chegando. Seu companheiro tá de volta na... Mentira, gente. Ainda tem 25 inimigos na A.O. São na liderança. Continuem na pressão. Tem uma certa, gente. Deu deus. Atenção. A referência não tá mais atrás. É agora ou nunca. Foi visitar os ancestrais. Caixas de suprimentos reabastecidas. Cetiva. Ai, carai. Atira no inimigo. Opa. Tá vindo aí. Tá vindo aí. Alguém? Alguém? Droga. Boa. Que serve. Em cima. Tô subindo. Alguém? Alguém? Ah, aí tem alguém me vendo. Tô me vendo. Alguém tá? Alguém tá? Alguém tá muito longe. Trouxe a direita, Rodrigo. Trouxe a direita. Tô pronto. Ai. Ai. Porra de drone. Drone. Volta. Vai subir. Alguém não pode. Caramba. Querente. Ai, nós. Cuidado. Uma conta. Measty. Si. Num. Vamo time É ali Fabinho? Tem Eu vi Eu vi O que é isso? O que é isso? Morri, morri Ah mano Castigando na sua área A zona segura tá longe Melhor começar a avançar uma vez Caralho, cadê você? Tô caindo Comprei, te comprei Dá pra mim Eles tão lá onde eu caí, lá mano Faltam 10 Continua Correndo Ah, desculpa, 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 desculpa Aaaaaaah Olho aberto, só tinha um 10 Porra mano Não é possível Não é possível Não é possível não, mano Jogamos direitinho Vamos lá Jogar 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 é o jogo da jujuba, velho É Ele tá doido, velho Nossa raiva lá também É Mano, tinha um cara na rataria escondido, velho Ele esperou você virar de costas Quando você virou de costas ele veio Ele subiu, mano E eu tava com a arma velha Eu tirei, atirei no maluco Matou, cara Não é possível, velho E aí, Maiko Beleza, mano? Boa noite Tranquilo? É o Maikão É o Maikão É o Maikão Eu conheço Eu conheço Eu conheço Mas Ô Maikão, você apertou no seguir aí, mano? Se não apertou, aperte aí no seguir Siga Siga-me 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 os bons Vamo Siga Vamo Vamo Tocar aquele áudio, velho Vamo Tocar aquele áudio, velho Caramba, a gente não vai conseguir tocar o áudio, velho Tocar o áudio, velho eu Tricando em segundo, mano Tricando na AO não sei onde é é só você é vai ter um botão aí embaixo do da tela aí que vai ter seguir aí e aí você aperta embaixo da tela o cara que não ganha no Call of Duty eu conheço o Michael é ele mesmo o próprio o próprio olha que esquadrão maravilhoso meu Deus do céu caramba mano fogo liberado em todas as ameaças vamos 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 jogar junto vamos jogar junto vamos jogar junto vamos jogar junto vamos fazer uma esquema o resurgência sobreviva para o seu time poder remobilizar é no botãozinho azul marco azul azul do lado direito embaixo da tela é só apertar lá que tá escrito seguir aí você aperta lá e aí já era o mano que ódio cara a nossa não caiu vários para mim e é por isso que eu tô indo para lá acabei de matar um esmagado em um esmagado seu companheiro de volta na luta bom trabalho jogou o helicóptero do cara velho o cara é diferenciado o cara ficou triste mano ele viu que eu matei velho você se vingou você se vingou porque ele tinha me matado eu fiz suprimentos Rafa eu tô aqui Rafa eu tô aqui bom trabalho eu vi eu vi Rafa vai pegar suas costas aí Rafa é é corri corri muito corri muito era o Fabinho era eu ó eita é na frente é nas costas eee rapaz tá estranho hein lá eles é na frente é nas costas que que é isso hein tem um na frente Rafa tem um na frente aí quando ele aparecer aqui toma bala eles mobilizaram o mosquito mano como é que os caras jogam com essa doze cara eu tô jogando os operadores desse esquadrão vai pegar ele eu tô jogando luta não não é possível cara é muito ruim pegou na rataria aí né filha da puta pegou ele pegou ele peguei peguei o maluco caindo aqui na minha frente vai subir vai subir já subiu vai as costas as costas e aí tem um caído aí ah aí brincou velho olha do lado direito tem mais gente ainda mano que isso dá pra nem ficar aí não tá louco tá louco tá louco olha lá tem vários aí com você velho não dá mano o pior que não tem nem lugar pra cair aqui mano mais aí tem uma taga meu deus aí a entrega de armamento aliado atrás engan engage só eu sim aqui na minha cara aqui quer ver que eu vou me lascar virou áudio ó já era é óbvio o caralho e salva a ordem doitinho o time é de um time as costas costas Nossa o cara fica com a Sniper 300 tiros para te matar mas ele mata miserável Cuidado. Cuidado ele TK Sniper ai ai onde ta esse maluco? Ali em cima no Lighthouse ali 감축tal Caralho mano a gente não tá entre os líderes vamos trabalhar duro para chegar lá quebra ele fugiu 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 tem placa no inimigo chegando na hora soldado a por que gás é esse gás aqui também não entendi foi nada quem é que rataria é essa quase morri o outro passo é o bicho aí o bicho aí que é isso cara nossa nossa mano que isso tá acontecendo mano não tem mais nada velho é o rafa que chamou os bichos o cara aqui onde isso aqui embaixo valeu a droga não é impossível não tem mais nada cadê ele tá aí ele subiu ele subiu é ele subiu porra o rei o 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 trocou o 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